A festa em Francisco Beltrão começou à tarde, com o Carnaval das Crianças. Muitas famílias foram à Praça Central e se divertiram em trenzinhos, danças e canções nostálgicas. À noite, novamente, um grande público foi até a Praça da Concatedral aproveitar a festa, que contou com opções gastronômicas e muita energia positiva no retorno do Carnaval de Francisco Beltrão. Quem anima o Carnaval Beltronense é uma banda que já é bem conhecida da região por fazer a festa de muita gente em carnavais de anos anteriores. A banda Flor da Pele é beltronense e, inclusive, nasceu do Carnaval. A gente já tocava aqui em Beltrão, em um bar, fazia algumas festas particulares, mas não como banda. E quando surgiu a oportunidade de tocar em 2001, o Carnaval de Marmeleiro, que estava ressurgindo, a gente teve essa oportunidade e juntamos, virou banda. Por exemplo, eu, o Antônio, que é o tecladista, o mano, a gente está desde o batera, desde o começo. E a gente, aí foram 13 anos consecutivos, 2001 a 2013, tocando o Carnaval de Marmeleiro. E essa foi a nossa maior visibilidade. Então a banda foi crescendo junto com o Carnaval. Durante quatro horas, canções que retratam o Carnaval brasileiro, passando pelo axé da Bahia, o frevo, o pernambucano e as marchinhas que predominaram na década de 60. A Malia é do litoral de São Paulo e veio conhecer o Carnaval aqui no Sudoeste. Eu não conhecia, já vim aqui a passeio, mas eu não conhecia Carnaval. E eu sou apaixonada. Está gostando? Muito, muito, muito divertido. A retomada do Carnaval em Beltrão é uma proposta da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura. Foi um grande sucesso já a primeira parte, aí o Carnaval infantil aqui no Calçadão. Teve um número muito expressivo, além do que nós esperávamos. Então realmente, creio que o Carnaval veio para ficar. E quem participou, aprovou a festa. Muito bom para a população. Está aprovado o Carnaval de Beltrão? É legal, né? Para todo mundo vir, se divertir aí. E a diversão desta segunda-feira, último dia de Carnaval, inicia a partir das 8 da noite. É uma festa popular alegre o Carnaval. E isso a alegria tem com certeza aqui. Ah, né? Sobra, né? Sobra. O público já vem, já vem com essa energia boa, procurando se divertir, liberar as energias aqui. E a gente contribui com isso. Música Música Amém.